No início do ano, o Ministério Público de Lavras exigiu dos estabelecimentos comerciais o cumprimento do Código de Postura do Município, que proíbe a colocação de mesas e cadeiras no passeio. Na época, os proprietários de bar cobraram da Prefeitura uma solução para o impasse, já que muitos comerciantes estavam tendo prejuízo. Já vamos dispensar, porque não tem condições de ficar todo mundo parado. Não tem, infelizmente, ser prejuízo para o município, porque a gente está aqui para dar um lazer para todo mundo, não é para prejudicar ninguém. Depois de muita discussão entre a Prefeitura e donos de bares, o impasse parece ter chegado ao fim. A Prefeitura de Lavras publicou, na última terça-feira, um decreto que permite a colocação de mesas e cadeiras na calçada, desde que os donos de bares obedeçam o espaçamento de 80 centímetros para o pedestre. Segundo a Prefeita Jussara Minicruzzi, com a ajuda dos vereadores, o município conseguiu aprovar uma lei para regulamentar de vez essa questão. Então, os donos de bares, eles têm que procurar aqui a Prefeitura, que tem aí rapidamente o formulário, para eles terem o conhecimento do decreto, para que se eles se anteciparem de sexta-feira em diante, eles já vão poder colocar as mesas e as cadeiras na calçada. Quem ficou satisfeito com a medida foram os donos de bares, que a partir de agora podem respirar mais aliviados. Pelo menos, liberou um pedacinho para o comerciante colocar e ganhar seu dinheirinho, defender seu ganha-pão, né? E sem prejudicar o pedestre? E sem prejudicar o pedestre. A meia, sim, para a turma continuar no emprego, né? E para os fregueses, eles estão todo mundo cobrando, queria que eu fizesse abaixo de nada, então a gente está tentando da melhor forma. Além dos comerciantes, a medida também foi bem recebida pela população. Eu não acredito que não atrapalhe o pedestre, né? E tem muitos bares que o espaço é muito pequeno, não tem como ficar com cadeira dentro do bar, entendeu? Não tem como colocar todo mundo dentro do bar. Porque a situação está difícil e o progresso da nossa cidade depende disso. Concordo, desde que haja fiscalização e onde a calçada permita, devido a sua largura, tem que ter a mobilidade, principalmente, do pessoal que tem deficiência. Fiscalização que a prefeita se comprometeu a dar continuidade através da Secretaria de Regulação Urbana e Meio Ambiente. E nós vamos autorizar, o licenciamento é anual e nós vamos estar circulando a fiscalização da Secretaria de Regulação Urbana e Meio Ambiente para ver se eles estão cumprindo e obedecendo aí os ditames legais. Os dons de bar vão ver o decreto que vão ser beneficiados e vão beneficiar também a população, principalmente os pedestres.